Boa tarde. Ó, primeira dúvida. Posso ficar descalça? Boa, mas tá. A dúvida aqui, a Gabriela, se ela quer dirigir descalça, galera. Se pode, pode. Só que o calçadinho lá atrás, hein? Tá. Não pode deixar ele aí embaixo, tá? De rasteirinho. Pega ele aí e vamos colocar ele lá atrás, tá? Uhum. Tá bom. Joga ele no banco de trás. Tá. Vai me gravar com sono, viu? Você vai acordar. Quando vai dirigir, a Gabriela tá com sono, tá, pessoal? Tá com sono. Tá entregando ela. Fala bem baixinha. Fala bem baixinha. E, ó, é bom que hoje a aula dela vai ser o quê? Com chuva, começando a chuviscar. Não sei se vai chover forte, né, Gabriela? Esperamos que não, né? Esperamos que não. Ela tá ali no ajuste do banco. Medindo a embreagem. Agora sim. Agora sim. E aí, vamos prender de novo aí. A gente liga o limpador aqui daqui a pouco a gente vai precisar, tá? Era aqui, né? Isso. Sempre você vai ligar com as pontinhas do dedo mesmo, tá? Dá um toque. Isso. Velocidade 1, mais 1, 2, mais 1, 3. Tá. 3 pra baixo, ele desliga. Aí desligou. Se você fizer só um toquinho pra baixo, ele vai ligar, só que ele não fica ligado. É só uma limpada, dá um toquinho pra baixo, só. Isso. É só uma limpadinha e a gente fica desligado. Tá. Se precisar esguichar a água, você vai puxar ele pro seu lado e segurar. Puxa a alavanca pro seu lado e segura. Pra cá? Isso. Isso. Isso aí você vai fazer esguichar a água no para-brisa ali, tá? Tá. Na hora que você soltar, ele vai dar uma limpadinha e vai parar sozinho, tá? É aí. Se você precisar ligar o de trás, a pontinha da alavanca, pega nela assim, ó, e roda pra frente. Aí, aí você ligou o limpador de trás, tá? Se você precisar esguichar a água no de trás, você roda ele pra frente e segura um pouquinho. Isso. Isso. Aí ele esguicha a água e limpa, tá? Tá. E aí, agora, tudo desligado, ok? Como vai começar a chover, daí, ó, deu tempo, deu uma escurecida também, não deu? Deu. A gente vai colocar a meia-luz acesa, que é na pontinha da alavanca da seta, uma vez pra frente. Aqui. Isso. Beleza? Uhum. Então é isso aí, então daí a gente vai começar a aula, né? Vamos embora. Então, hora de ligar o carro, neutro. Pisa no freio da embreagem pra ligar o carro. Deixa eu cortar a câmera frontal ali. Então, acho que precisa limpar já? É, já, já dá a aula limpada, tá? Tá. Isso. Esse tá bom ou deixa na velocidade maior? Por enquanto, dá pra deixar nessa aí, tá? Ok. Então, agora, hoje a gente mudou de bairro, tá, pessoal? Estamos num bairro que é... A gente vai treinar a redução na descida, vamos treinar a troca de marcha, né? É um pouquinho mais de ladeira. A aula passada é mais plano, né? A gente quase não parou da subida, né? Porque a gente vai trabalhar um pouquinho de subida, de controle de embreagem também, tá? Beleza. Lombas. Lombas. Ó, Rio Grande do Sul... Rio Grande do Sul tem uma coisa que ela fala que é engraçada e que aqui o termo é outro, né? Aqui é subida ou ladeira, morro, lá no Rio Grande do Sul, é lombas, né? É, uma lomba, né? Também pode falar subida, ladeira, mas fala... Mais uma vez já comentaram no vídeo aí sobre lomba, eu achei que era lombada. Mas não é, né? Não, não é quebrar a bola, não. É subida. Tá bom, agora eu sei que lomba é ladeira, subida, né? Isso aí. Então, vamos lá, agora você vai engatar a primeira. Baixar o feijão. Sinalizar que vai sair. Baixar meu retrovisor aqui, galera, pra ver também. Tá tranquilo. Tá tranquilo, então libera o freio. Decida libera o freio. Isso, já vai liberando a embreagem também, todinha. Isso, você pode ir acelerando bem de leve, que aqui ele vai ganhar super rápido. Um pouquinho mais longe do carro. Um pouquinho mais longe? Um pouquinho mais longe. Um pouquinho que você acelerar, ele já vai dar velocidade pra segunda. Tá. Isso. Jóia. Projeto. Pera aí. Aí lá embaixo vai ter uma curva, que ela é a continuação da via, tá? Então, é situação que não precisa sinalizar, porque é a continuação, tá? Por favor. E aí, já vai no freio, que ele já chegou perto do 40, ó. Mais pra lá. Opa, estou pegando a velocidade. Assim tá bom, né? Assim tá bom. Só que deixa ele andar um pouquinho agora. Só um pouquinho o freio. Só que agora a gente vai ter que reduzir a segunda pra fazer essa curva. Então, vai freando. Você vai frear o tempo todo aqui, porque é descida, tá? Então, freia e reduz a segunda. Continua a freia mais um pouquinho. Freia mais. Isso. Isso. Bom, só que o tranquinho, porque você soltou a embreagem muito rápido, tá? Tá. Vem pra curva, vem virando o volante. Isso. Perfeito. Vamos ganhar pra direita. Márcio. Isso. Agora acelera o carro. Agora a gente bem voltando pra terceira. Foi pouco, tá? Foi pouco? Pouco, tá? Tava 20 por hora. Ah, tá. Ficou com a terceira. Deu certo que a lomba não é tão... É, que foi. Não é tão íngreme, né? Uhum. A lomba é subida, né, pessoal? Hahaha. A Gabriela leu os comentários lá e falou, né, que... Viu que tem conterrâneo seu lá ou não? Viu, claro. E ele falou, sou aqui do Rio Grande do Sul também. Hahaha. Porto Alegre, né? Aí. Aí, primeira marcha. Então, primeira subida aqui, primeira lomba da Gabriela de hoje, né? Ihhh, da vida. Da vida. Da vida. Da vida. Assim, que não é a pé, né? É. Foi a primeira. Olha lá e olha cá. Tá. Tá. Tá de boa. Tá de boa, então. Acha o ponto da embreagem. Traz a embreagem até aquela vibração. Então, a hora que vibrar o pézinho para, né? Olha aí. Tá. Olha o carro vindo aí. Agora sim. Beleza. Então, olha, agora tá vindo aqui, né? Tá vindo o carro lá de cima. Tá. Como a gente vai cruzar, então tem que olhar bem, tá pessoal? Tem que cuidar bem, né? Hahaha. É, parou ali, ó. Parou, né? Não sinalizou. É meio estranho, né? Já tá vindo de novo, ó. Ah, não, ele... É, não, tá vindo, sim. Tá vindo. Que má que ele tá fazendo? Ele tá esperando aquele carro ali passar, ó. Ah. Ele parou ali, ó. Prepara a embreagem aí, tá no ponto? Tá no ponto. Então, libera o freio. Liberar o freio. Vai acelerando um pouquinho junto. Opa. Aí, você largou tudo a embreagem, não pode. Partida. Ah, não, ele não morreu, não. Ele não morreu? Não morreu. Ah, tá. Deu tempo ainda, você salvou. Tá, pode soltar devagar. É, acha a embreagem. Aham. Aí, tá legal. Aí, agora pode soltar. Solta só o freio, né? A embreagem fica. Tá. Se ele não andar, solta mais um milímetro de embreagem. Soltei. Um pouquinho de milímetros, o carro vai andar aí, ó. Vai acelerando junto agora. Isso. Segunda marcha. Isso, volta a embreagem. Aí. É, só que voltou muito ligeiro, né? Ah, aí eu tenho que contar pra soltar, né? Segreta. Segreta. Acelera de novo com a terceira. Agora a gente vai virar a direita, então. Seta. Tira o pé. Reduz o segundo, não precisa nem frear, porque aqui é subida. Subida, quando você tirar o pé, dependendo da situação, ele vai perder sozinho, tá? Tá. Aí, vira. Vira mais. Desvida do lugar da árvore, ó. Setinha. Agora acelera e marcha. Mínimo 30, mínimo 30. Mão do volante, acelera. Tá lógico, claro? Tá bom. Vai, deixa eu ver. Faz o motor gritar um pouquinho, acelera. Aí, troca. Só capricha na embreagem, que tá vindo daquele jeito, né? Vamos virar a direita. Deixa eu acordar bem. Deixa eu acordar, né? E eu também. Freando. Freia mais. Reduz o segundo. Aqui, como é um final de rua e lá não vem nada, olha lá. Uhum. Né? Aqui dá pra entrar de boa. Mas, normalmente, o final de rua é parada nossa, tá? Tá. Parada obrigatória nossa. Beleza. Tem algumas exceções, que daí eu paro e é de quem cruza, mas vai estar sinalizado, tá? Tá. Isso vai de freio, mais freio, embreagem. Só não deixando passada a linha de retenção, tá? Passou? Passou. O seu lado esquerdo, já pode vir do lado, aí, pra você, ó. Uhum. Passou, né? Passou. Porque essa linha, ela é assim, é meio de lado, né? Então, o meu lado aqui, o bico do carro tá quase pegando e a sua lateral já invadiu ela. Então, isso aí, se fosse no exame, complica nós daí, tá? Primeira margem. Olha lá. Tá tranquilo. Olha aqui. Tá tranquilo. Decidinha, faz o que? Solta o freio primeiro. Isso. Vai liberando toda a embreagem, de boa, sem pressa, né? O pressa de soltar a embreagem vai causar tranco, vai causar o carro morrer. E se tiver muita rotação, vai fazer o carro cantar pneu, tá, pessoal? Então, tá rápido, tá vendo? Tô vendo. Tá vendo o tranco, tá dando? Vem mais pausado, pera um pouquinho. Ah, isso é porque é lomba? Não, qualquer situação vai fazer o tranco. Ah, porque na atualização eu não tava trocando tanto. Mas você tava contando, um, dois, três, lembra? Lembra que a gente tava contando um, dois, três, pra soltar a embreagem, pra não dar o tranco? Uhum. Lembrei. Lembrei. E, tipo assim, o segredo também, ó. Trouxe até o meio e para. Conta, um, dois, três, solta de boa. É o segredo também nas trocas de marcha, quanto na saída, pessoal. Olha, parar a embreagem no ponto ali, no meio. Dá um tempinho e solta de boa o final que vai estabilizar essa saída. Pessoal, então, nós estamos aqui, ó. Aprendi um termo novo aí com a Gabriela. Na verdade, eu já tinha recebido e deu uma pergunta aí desse aí no canal, mas eu fiquei assim, sem saber o que que é, né? É lomba. Quem sabe o que é lomba aí? Gabriela. É, um termo científico. É um termo científico, ó. Gabriela falou. Galera, lomba é nada mais, nada menos que subida, né? Subida e descida lá no Rio Grande do Sul. Vocês falam lomba, né? Vocês têm que perguntar no canal, que é meio assim, mas o que que é lomba? Será que é lombada, né? Mas não é, né, Gabriela? Não, não. É usado pra subida, né? Pra subida ou pra descida, né? Então, a gente parou na lomba aqui pra fazer uma saída, pessoal. Então, a gente vai fazer aí um controle de embreagem, né? Olha, o Gabriel estacionou bem, ó. Tá fera, hein? Agora vamos sair, tá, Gabriela?